E aí aqui fala o Matheus, hoje eu vou mostrar como fazer um boneco de massinha com opa, que esse daqui que eu fiz, eu vim com a boca aberta, eu vi que ficou bonitinho, eu vou ensinar como que faz. Tá, para fazer o boneco vai ter que precisar de peto, banco, peixe, vermelho e azul, azul vai ser a opa, mas não precisa ser azul não, pode ser, você pode pôr qualquer, pode pôr de qualquer cor, porque esse aqui é a opa, pode ser opa de qualquer cor. E também peto, para ser a boca e o olho, porque vai ser com a boca aberta, e o vermelho para ser a língua, então eu vou começar a fazer. É bem assim, primeiro você vai ter que pegar aqui, e vai ter que ficar linhonando assim. Bom, o negócio você vai fazer bem assim, o dedo. Bem assim, aqui ficou o dedo. Depois você vai pegando o outro, fazendo o outro baixo. Aqui é outro baixo. Dois baixos. Agora você vai fazer as pernas. A perna é meio facinha, é só pôr assim, aqui. Você vai pegar aqui, fazer as outras pernas. Ali. Ponto. O negócio você vai pegar aqui e fazer a cabeça. Vai pegando ali. Aqui é a cabeça. Agora você vai pegar o apeto. Vai fazer quadradinho. Apera aí. Aí. Bom, agora eu vou pegar o vermelho para fazer a língua. Vem vermelho. Eu vou pegar o rod rally. Umaada mais pequena. Uma tarefa Wall. Uma faça. Uma vez mais pequena. Uma linha. Um lugar mais pequena. Umaoccupa. Uma fantastoplástica. Uma έ pattida. Uma academão. Uma criança. Lpar. Uma sack. Uma paragrapapalda. Tchau, tchau. Agora vai aí, pega a língua e põe a língua. Agora vai pegar o banco. Vai em uma nação. Fazer ele estar mais pequeno, porque a boca tá pequena. Ponto. Ponto, aqui é a boca. Agora a gente põe aqui na cabeça. Só que tem que tomar cuidado pra não misturar as coisas. Não misturar as coisas. Agora põe o olho. O olho já tá pronto aí, mas vocês podem fazer o olho. Vou pegar essa aqui não. Vou pegar essa aqui. Agora coloco o olho aqui. Coloco o cabelo. Agora com isso, a gente vai fazer a opa. A gente tem um pedaço aí. E coloco aqui já o nosso. O meu grau pra onde eu não solto. Agora tem que segurar assim, pra não soltar o braço. Agora coloco a cabeça. Pronto. Agora as pernas. Pronto. Aqui é o boneco. Não precisa fazer assim não. Pode fazer um jeito mais bom de fazer assim. Só que esse boneco... É a questão que a sua cabeça solta. Então, olha. Só que era assim. Aqui como fica o boneco. Pode ser só de qualquer coisa que quiser. É, esse que é o boneco. Então, esse que é o vídeo. Seguiu todo o vídeo que tá no canal. Deixa eu me dar like no vídeo. Esse foi. Tchau. 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 Tchau.